Vai, vai! Vou não tirar onda, mas com muita humildade Vou pôr de tirar onda, na nossa casa, na sua casa Vou provocar outros ferros, só batir e vai voar Não esqueça de aposentar, se ele tem essa questão Vem cá, vem cá, a treta ali pega fogo, quando o bonde eu matava Vou não tirar onda, mas não sei o que foi União da fantasia, rapaz! Mais um bonde das estrelas! Peço união com bate-bola, para que não haja confusão Aquilo que aconteceu no Rio, não pode acontecer mais, hein? Quem vai mandar na fantasia, é o público, não é a gente não A gente faz a fantasia com o público É a gente que vai julgar a nossa fantasia não, rapaz! Mais um vídeo do bonde das estrelas! É, rapaz! Não pode não, hein? Não vamos fazer violência não, é o público que escolhe a fantasia, não é a gente não! É aí que vão julgar se é bonito ou se é feio, aí só tá aqui pra fazer a fantasia, hein! Não vamos matar ninguém, tirar a vida de ninguém, cara, não vamos pra brincar, hein! Vai curtir, esse é um alerta que o bate-bola lá dormindo Todo mundo é amigo, hein! Não esqueçam que a fantasia, fica boa e chegou, vem cá, vem cá! Vamos porque a música também que é pro bonde, hein! Não vamos passar, não nos toca-se, eu nunca vou entrar Coloca a fantasia só na noite para brincar O meu ferrou é muito lindo, segue a vida, meu irmão Pega o modelo Flávio, hein! Flávio que tá usando o ferrou, hein! FG essa moça, salgueiro, hein! Vou tirar onda com o meu fio no meu quadro Arrima, fio amigo e o poder vai chegar Vou acender o meu fio, nem o poder chegar A vida é a sua boleta, meu filho vai me sentar essa bacana Ele se sente, né? O que eu fiz? É só me fazer uma questão, mas eu tudo não vou Vou tirar onda com o meu fio no meu quadro Não vou tratar aí, meu olhinho Ei, caralho União das fantasias, rapá É a união das fantasias, hein Nada de violência, carnaval tá acabando por causa da violência, hein Carnaval é arte, hein Carnaval tá acabando por causa da violência, hein Quem julga a fantasia é o culto, não fomos nós, não Mas só fazemos pra mostrar, hein A roda, perro, roda, perro Vai tirar